Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Luiz Carlos. Hoje é 19, gente, 19 de dezembro, ano é 2023. Estou aqui ao lado do meu irmão Adriano, né, Adriano? Estamos aqui fazendo aqui essa gravação, mostrando pra vocês aqui como é que tá o rio. É o nosso rio aqui, com as grandes fortes chuvas de ontem, que nem deu pra encher o rio. Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Você vê que o nosso rio pegou água, gente, tava seco. Você vê nas gravações antigas, o nosso rio tava seco mesmo, tava só na areia. E veja como é que se conta agora o nosso rio, ó. Já pegou água, gente. Bastante água mesmo. O volume de água de ontem pra hoje aumentou. E é isso aí, galera. É o rio Contendas, aqui em Marça-feira. Não, Adriano? É. Tá cheio, tá, né? Tá. Muito cheio, gente. Aí, ó. Vai rebolar água. Olha, rapaz, né? Chegou? Vocês que estão nos assistindo aí, galera, comentar aí se na sua região também está chovendo bastante. Comenta aí no vídeo, viu? Fala, Adriano. Oi, Adriano. Fala, Adriano. E aí, galera, diz. Oi, Adriano. É isso aí, gente, né? Nosso rio aqui pegando água, galera. Muito bom, né? Não, amor. Vai, Adriano. Vamos lá? Vamos lá? Fala aí, galera, vai. Vai lá.